Olá, entre os destaques do Jornal da UFIS de hoje está a campanha de doação de sangue e medula óssea promovida pela Universidade em comemoração aos 18 anos do curso de farmácia da UFIS. Além disso, ciclo de debate celebra 90 anos da obra Macunaíma do escritor Mário de Andrade. E mais, CAPES está premiando artigos na área da biodiversidade. É o que você confere no Jornal da UFIS às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, acesse nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.